A mosca e a rã Veio a aranha e a pisca lá Aranha, a mosca, a mosca, a rã Que tava sentada cantando debaixo da água Quando a aranha saiu a cantar Veio o ratinho e a pisca lá O rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã Que tava sentada cantando debaixo da água Quando o rato saiu a cantar Veio o gato e a pisca lá O gato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã Que tava sentada cantando debaixo da água Quando o gato saiu a cantar Veio o cachorro e a pisca lá O cachorro, a gato, o gato, a rato O rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã Que tava sentada cantando debaixo da água Quando o cachorro saiu a cantar Veio o homem e a pisca lá O homem, o cachorro, o cachorro, a gato O gato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã Que tava sentada cantando debaixo da água Quando o homem saiu a cantar Veio a sogra e a pisca lá A sogra, o homem, o homem, o cachorro, o cachorro O gato, o gato, o rato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã Que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar Nem o mesmo diabo a fecha E o galo aprendeu nada E o galo aprendeu nada E o galo aprendeu nada